Vamos lá, mais uma? Mais uma? J-Quest! É imprevisível! Um, dois, três, e... Um, dois, três, e... Um animal... Um surgenhas estrelas... Um carnaval... Um viajantes... Um confadiante... Nosso quintal... Que viveu... Um... Você chegou... Um dia... Um novo amor... Uma de minas... Sai da rotina... Abraçar alguém... Uma de minas... Uma de minas... Encontrar em mar... Viajar além... Um, dois, três... Um, dois, três, e... Um, dois, três, e... Um, dois, três, e... É um dia de novo amor Quem queres que te verou Foi só o amor É um dia de novo 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 amor Foi ele? Foi ele? Boa!